Acabei de acender o fogão, vou mostrar pra vocês a chave que eu fiz aqui ó, que é o controlador de chama Tá? Aí, eu vou fazer o seguinte agora ó, eu vou fechar ele, eu vou fechar ele aqui pra vocês verem o que acontece aqui ó Ó, percebeu? Então, aí ó, eu fechei ele todo, viu? Aí o fogo começa a subir pra cima, mas vamos supor que eu quero abaixar um pouquinho mais Tá começando a subir fumaça aqui pra dentro ó, aí eu abro um pouquinho, ou eu abro tudo pra ele puxar ó Ó, eu abri e não tudo ó, fechei um dedo, tá vendo? Aí você vai controlando A lenha agora aqui, não tá na hora ainda de você fechar ali, tá? Porque ela ainda tá queimando, eu acabei de acender Então, nessa hora, você deixa ela queimar mesmo ó, que ela suga lá pro fundo ó Aí quando você ver que ele começa, aí que você vou pôr uma panela aqui, eu já vou pôr uma panela aí Eu vou pôr uma água aí pra já esquentar, pra ir fazendo arroz Aí quando você pôr a panela, você já vem aqui e fecha, por exemplo, metade ó, eu fechei metade ó, tá vendo? O fogo já levanta, só que ao mesmo tempo já começa a subir fumaça porque não tem panela É isso aí, eu não entendo aqui, em muitos lugares no Paraná eu vi esses controlador Aqui não tem, moço, aqui eles fazem o fogão bem baixinho Pra poder utilizar mais Desculpa Então, aí ó, eu usei também uma chapinha, você vê ali ó, que a chama tá alta Você pode usar uma chapa Uma gradinha, tipo uma churrasqueirinha Que você põe dentro, você controla, você enche de lenha em cima Tá vendo? Aqui você é um fogão industrial, moço Se você fizer ele fininho, já não vai ser um fogão industrial, né? Bom, é isso aí, vamos deixar ele queimar, daqui a pouco eu vou pôr água Algum pessoal me perguntou sobre o cano que eu fiz na pia aqui Falou, caramba, mano, colocou cifrão, mano, colocou direto O que acontece é o seguinte, aqui, por exemplo, a água com gordura Vai ser separado no escorredor pra fazer, misturar com ração e levar pro porco A gordura de fritura também vira sabão, não vai direto na pia Água quente também não, você nunca joga água quente aqui Aqui só vai água com detergente ou sabão que foi feito aqui na roça mesmo Porque esse cano, ele vai molhar um pé de fruta lá Vai molhar uma árvore de laranja, um pé de limão Então toda água de banho Então toda água, ela vai molhar um pé de limão